Caramba, manobras agressivas aqui Caramba, 50 metros por segundo Olá, curiosos do canal Game Consciência Sou eu aqui, Guilherme Castro Em mais um vídeo pra você Dessa vez, Kerbal Space Program no canal E, muito bem pessoal, desculpa minha voz aí Vou tentar falar o mais tranquilo possível Minha voz não tá muito boa Mas a gente vai conferir E não só conferir, também vamos montar um helicóptero Vamos conferir o update do Kerbal, né? Pra versão 1.7.3 Acrescentou algumas peças também Para a Breaking Ground, a DLC Breaking Ground Agora nós temos a possibilidade de fazer aeronaves com hélices Seja aviões ou helicópteros E eu vou dar uma dica Vou ensinar vocês a montar um helicóptero bem bacana Esse CC que você viu aí na thumbnail Vai ser exatamente o helicóptero que a gente vai fazer E eu também vou dar algumas dicas Pra facilitar e configurar os controles das aeronaves Então o vídeo vai ser um pouquinho explicativo Pra você entender bem o conceito das hélices Principalmente pro helicóptero É isso que a gente vai fazer Caso vocês queiram Posso tentar fazer um avião com hélices e tudo mais Mas o conceito é bem mais simples O helicóptero é bem mais complexo Certo? Então vamos lá Vamos tentar explicar um pouquinho pra vocês Como a gente vai montar esse helicóptero Beleza? Eu vou fazer um helicóptero de grande porte Mas a partir do momento que você já sabe O conceito das hélices, dos motores E dos controles de movimento Você consegue fazer um helicóptero de maneira geral E aí vai ficar bem estável Que o mais difícil pra você fazer um helicóptero É justamente lidar com a estabilidade Do seu helicóptero, obviamente Muito bem, pessoal A aeronave tá meio que pronta E agora eu vou explicar pra vocês o que eu fiz de fato Pra você compreender como funciona As hélices do helicóptero em si E como você pode ajustar um controle muito mais fino também Então vamos lá Eu coloquei essas hélices do tipo S E aqui eu coloquei uma lâmina propulsor do tipo A Essa aqui é uma lâmina de helicóptero tipo S E essa aqui é uma lâmina propulsora É diferente Isso aqui faz parte da DLC Obviamente E do update da DLC também Também E aí o que a gente vai fazer? Por padrão A gente vai usar ou não A hélice em si Então quando eu tiro pra usar Vamos começar pra você entender Eu vou atachar Atarrachar Vamos pegar uma hélice nova Vamos atarrachar aqui no modo espelhado Vamos só melhorar a orientação dela Deixa eu colocar com o snap Isso Beleza Já sabe que a barrinha cinza é o sentido de rotação Não de rotação Mas sim o bordo de ataque da lâmina Então quando eu uso ela Ela vai acentuar o seu ponto de O seu bordo de ataque Então eu vou usar ela E a gente vai corrigir um pouquinho Lembrando que o snap tem que estar ativado A gente vai corrigir um pouco a angulação dela Beleza E aí a gente vai ter o controle refinado da autoridade A autoridade vai definir o quanto de lift A gente vai ter devido a rotação dessa hélice Então eu variando a autoridade Eu vou poder ter o controle de sustentação Do nosso helicóptero em si Beleza Então isso aí é uma variável de controle que a gente vai ter E outra variável de controle é aqui também Então eu vou mandar usar isso aqui E eu vou poder variar a autoridade nesse ponto aqui Mas eu não vou querer fazer isso Porque senão vai se tornar mais complexo ainda O nosso controle Então eu vou tentar achar um valor fixo aqui Que vai dar estabilidade para o nosso helicóptero Eu acho que eu posso ajustar isso aqui manualmente agora Ficou bem interessante essa ferramenta E vamos lá então Eu quero que essa hélice A hélice principal Ela vai controlar para a gente A parte de arfagem Então vai ficar ativo A guinada não E a rolagem Ou seja, a gente vai poder subir e descer E a gente vai poder incliná-la nesse eixo Isso E aqui Somente a guinada A guinada a gente vai rotacionar Como é que eu posso falar? A gente vai girar o helicóptero Não tem como explicar isso com o mouse Mas a gente vai girar no sentido da rotação da hélice Eu acho que é o que dá para explicar melhor Certo? Esses estabilizadores aqui Eu coloquei Esses canardes Eu coloquei eles sem controle Simplesmente para estabilidade mesmo E no mais Está tudo certinho Agora a gente vai configurar o grupo de ações Para configurar o grupo de ações Eu vou utilizar os controles personalizados Que o jogo oferece para a gente Para você fazer isso aí Você vai ter que acessar lá o seu menu inicial do jogo Vai lá em configurações no menu inicial do jogo E você vai encontrar aqui na questão de entrada Nave E aqui você pode personalizar todos os controles do jogo Mas o que a gente vai realmente personalizar é isso aqui Ações de eixo Eu já personalizei Então eu vim aqui Coloquei o teclado que eu quero Coloquei o 1 Por exemplo Posso colocar o 2 O 3 O 5 Mas eu coloquei o 1 Então ele aumenta Gratativamente O eixo 1 E diminui o eixo 1 Aqui Com a tecla 1 e 7 No teclado numérico Do seu teclado Então isso vale para o eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 4 Isso aí E fica por aqui Tem um grupo de ações também Que você pode fazer Mas o que eu vou fazer É justamente esse aqui Acho que fica bem mais fácil e prático também Depois de configurar Lá os seus controles personalizáveis Você vai poder agora Entender como funcionam os motores Então o motor aqui Eu posso lidar com o meu RPM Que seriam as rotações por minuto da hélice E isso vai interferir No quanto o seu motor vai conseguir subir e descer Se ele vai ter sustentação ou não Então vai ter Um determinado limite de rotação No qual você consegue ter sustentação E outro não E você vai poder variar isso aqui Para controlar A subida e a descida Do seu helicóptero Isso é uma opção de controle Sim Tá Eu tenho aqui também O freio Ou seja Vai ser o Quão rápido vai desacelerar Ou não A sua hélice Se eu quero que ela desacelera a rotação Rapidamente ou não Então vou deixá-la bem baixa Eu não quero Que do nada A hélice pare Eu quero que ela pare gradativamente E aqui eu posso escolher o tamanho E saída do motor Certo Isso vai influenciar no quanto de torque Ele vai conseguir produzir E também na massa dele Então você vê aqui Que a massa dele está de 253 kN Ou seja A massa não O peso A força Com que ele vai conseguir Gerar o motor E consequentemente o torque O torque vai ser o braço de alavanca aqui Então eu posso variar Isso aqui eu vou deixar Bem baixo Vamos deixar em 15 aqui A gente vai ajustando de acordo Com a nossa necessidade Certo E aí Está aí configurado uma variável A outra variável Para a gente controlar A altitude A variação da altitude É usando a autoridade A autoridade Eu consigo variar Aqui Deixa eu ver Isso Eu consigo variar O ângulo de ataque Da minha aeronave Então está vendo Que eu consigo regular O ângulo de ataque das pás Então essa é uma ótima função Para você Regular o ângulo de ataque Então se eu tiver Um ângulo de ataque positivo Ou seja Para cima Se for o ângulo de ataque Para cima A gente vai sempre Diminuir a autoridade Quando a gente fizer o ajuste O helicóptero vai começar a subir Se eu quiser que o helicóptero desça Eu vou diminuir o ângulo de ataque Então ele vai começar a descer Se eu quiser que ele fique estável Que ele nem suba Nem desça Eu vou deixar a autoridade No 100 E aí que eu vou ter O ajuste bem fino Para eu controlar O helicóptero Correto Então vamos lá Eu vou ajustar Aqui O que eu vou fazer Eu vou poder usar a hélice Já está usável Então vamos lá Coloco a hélice Vamos entender como funciona Isso aqui Coloquei a hélice Vamos colocar espelhado Vamos regular Isso aqui A posição dela Beleza Está aqui A gente vai mandar Usar ela Ela vai ter a inclinação Como se fosse um flap Vai ter a inclinação E com o snap ativado Eu vou corrigir um pouquinho Para eu ter ela usada assim Porque aí eu vou conseguir Variar a minha autoridade Em relação a essa posição inicial Aqui Certo? E também Para a gente poder Ter os controles De movimento da minha aeronave Seja O pit O yaw A arfagem A guinada A rolagem A gente vai deixar Essa hélice Por conta de controlar A arfagem E a rolagem A guinada Que seria o movimento Para a direita E para a esquerda Em relação a esse eixo Aqui O eixo Eixo vertical A gente vai deixar Para controlar Por essas hélices Aqui Então ela vai ser responsável Por controlar A guinada Da nossa aeronave Lembrando que eu tenho Que usar a hélice Boa Aí ela já Está usável E a autoridade A gente vai regular De acordo com o nosso voo Aí também Certo? No mais Está tudo tranquilo Tudo tranquilo A gente vai deixar Aqui 15% A gente vai deixar Aqui 15% Também Vamos deixar Os freios baixos E vamos deixar O RPM Todo em zero Por que? No grupo de ações Que a gente vai controlar Isso aí No estágio O que eu vou fazer? Vamos selecionar Aqui os nossos Rotores e motores E eu vou querer Justamente Criar o estágio Para eu ativar o motor Já que isso aí Não vem por padrão No jogo Não sei por que Então vamos colocar aqui Como principal ponto Alternar a potência Do motor Certo? E a gente vai querer Também Aqui também Ativar o acionamento Do motor Ok Ativou o acionamento Vai funcionar Tudo tranquilo Logo em seguida A gente vai colocar No ajuste Que a gente tinha Personalizado Inicialmente Aqui Eu vou colocar O controle personalizável Que no meu caso É 1 E o 7 Nos teclados numéricos O 1 Eu vou conseguir Abaixar a autoridade E o 7 Eu vou conseguir Aumentar a autoridade Certo? Essa é uma opção Muito simples E aí você também Pode personalizar Outros controles De eixo Aqui e tudo mais Outro ponto Que a gente vai fazer Vai ser A aceleração Do nosso Do nosso helicóptero Então o que eu vou fazer Na aceleração principal No jogo É o control Ou o shift E também eu posso fazer Instantaneamente O Z E o X Se eu quiser Subir e descer O meu throttle A minha aceleração Então a gente vai Controlar com o throttle O meu RPM Do motor Então se eu quiser O RPM muito alto Ou baixo Eu vou controlar Justamente no control E no shift Ou no X E no Z Vai ser As opções Ok? Serão essas opções E no mais Eu vou colocar O... Pode ser todo mundo Vai ser bem legal Voar com todo mundo Aqui Ok? Tudo certinho Vamos lançar Vamos lá então Curiosos Vocês podem ver Que a aeronave Está um pouquinho diferente O craft Está aí na descrição Se você quiser pegá-la E eu coloquei Mais uma lâmina Para a gente ter Três lâminas Para ficar legal Eu coloquei Rádio isótopos Aqui Geradores radio isótopos Para pelo menos Suprir a energia Do nosso rotor Lembrando que o rotor Aqui Ele usa Eletricidade O outro é motor Então é combustível líquido Não tem problema E vamos colocar Essas informações Tanto do RPM Do torque E da autoridade Lembrando que Eu vou fazer os controles Todos pelo teclado Então para ficar Bem mais interessante Então vamos lá Vamos tirar o freio Vamos ativar aqui O meu torque Então o torque já veio No máximo E a gente vai aumentando Um pouquinho o RPM Vamos apertar o F12 Para a gente ter informações Aqui das forças aerodinâmicas Então vamos aumentando Então vamos aumentando O meu RPM Legal Vai começar a aparecer A força de sustentação Porém Se eu colocar O meu RPM No máximo Vai voar Não vamos ter Nenhuma Não vou ter Nenhum problema Só vou conseguir Sustentação A partir do momento Que eu variar Aqui A minha autoridade Do meu Da minha hélice Do helicóptero Então se eu começar Variar um tiquinho Da autoridade Em 100 Eu abaixando Eu abaixando Ele vai querer Começar a voar Então eu posso controlar De duas maneiras Com o RPM Vamos deixar o RPM estável E vamos tentar voar Com o meu A minha autoridade Estou subindo Estou subindo 80 Começou a subir Começou a subir E aí Legal Legal Corta tudo Corta tudo Corta tudo Beleza Agora ele foi até para baixo Vamos subir agora Autoridade Abaixo de 100 Subir O que eu digo É justamente isso aí A gente diminui A autoridade Para a aeronave Começar a subir Então vamos subir Bem devagarzinho Opa Já estamos subindo Legal Isso Isso Vamos diminuir Um pouquinho o RPM Aí Está legal Está legal Agora sim Agora achei Estamos voando Estamos voando Está razoável Está razoável Vamos tentar Deixar isso estável Aqui Legal Os controles São bem finos Isso Até com o caps lock Aqui habilitado E legal Estamos voando Estamos voando Então os controles Aqui não tem mais Nenhuma variação Somente a autoridade Agora vamos tentar Botar a autoridade No máximo Até a gente conseguir voar Subir mais Pode ter informações De velocidade Vertical Aqui Legal Vamos tentar Andar no Voar próximo Ao KSC Tem que tomar cuidado Que se eu Rodopear com o helicóptero A física aqui Fica meio louca Aí Estamos subindo Estamos subindo Vamos diminuir Um pouquinho a autoridade Ou seja Aumentar ela aqui Até que a gente não Continue subindo Que a gente Tenha estabilidade A velocidade Tem que ficar em zero Aê Aê Legal Vamos dar uma voltinha Aqui Cara E a gente está A 45 metros Por segundo O problema maior É o combustível líquido Tanto que eu tenho Bastante combustível Aqui A ideia era a gente Tentar pousar no VAB Vai ser bem legal Mas vamos tirar O trem de pouso E também Alguns efeitos sonoros Não cairiam mal Ficou show de bola Isso aqui Não ficou Eita Legal Não está 100% estável Mas está bem interessante Está bem legal O helicóptero Ficou muito bonito Você pode ver a força De sustentação Vamos tirar A gente não precisa disso A gente consegue Se orientar Se está subindo ou não Na velocidade Aqui Vertical Vamos diminuir Um pouquinho Estamos meio que parando Vamos tentar pousar No VAB Ai Ai Sem picar Sem picar Nós estamos caindo Estamos caindo Sobe um pouquinho Autoridade Isso 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 Desce um pouquinho Cara Ficou muito legal Legal Vamos tentar Fazer o rasante 33 Uhul Todo mundo se divertindo No helicóptero Tinha que ter um barulhinho Mesmo Vamos tentar pousar Lá no VAB Gol Caramba Manobras agressivas Aqui Caramba 50 metros Por segundo Iuuu Difícil Pousar no VAB Deu Terce 1, 2, 3, 4, up your hands 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 Morreu! Ai, ai! Mas tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, o link tá na descrição do Craft pra você poder montar o seu helicóptero. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.